Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, como sempre louvando e agradecendo muito a Deus por você existir, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e que tenha paz nesse dia agradável, lindo que o Senhor fez, lembrando que você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos fazer aqui um programa sobre perguntas e respostas, são as perguntas que o Brasil todo manda para a gente e nós vamos responder aqui 10 perguntas, espero que a sua seja uma delas. Você pode participar sempre que tiver uma dúvida no seu coração, quiser crescer na graça e no conhecimento, lembrando que esse programa é um programa que exalta a palavra de Deus, que tem Jesus sempre como chave hermenêutica, como centro do programa, então queremos aqui atender a demanda espiritual do seu coração. Muito bem, para participar comigo e me ajudar aqui na contribuição, eu convido ele, que é pastor-presidente da Segunda Igreja Batista de Santa Cruz, é pastor interino da PIB do Marcos 7 e é coach, Ivan Cunha. Bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado mais uma vez pelo convite e que esse dia seja um dia que o Senhor fez para nós, que a gente possa falar, debater um pouquinho, elucidar as perguntas de nossos amigos e que o Senhor nos ilumine para isso. Muito bem, quero mandar um beijo também para a sua sogra, que sempre vê a gente aqui. Sim, Maria de Fátima, inclusive, ela está nos assistindo nesse momento porque é fã não só do programa, como sua especialmente e mandou um beijo para você. Então um beijo grande para você, Maria de Fátima, obrigado pela sua audiência, pela sua participação, ficar sempre conosco aqui, Ivan está sempre contribuindo positivamente para esse programa. Muito bem, para participar comigo também ele, que é presidente da Assembleia de Deus em Aúma, Ministério Despertando Vidas. Bacharel em Teologia, pós-graduado em Teologia do Novo Testamento, psicólogo, terapeuta de família e casais, Nathanael Elfrázio. Bem-vindo, Antenados na Geral. Prazer é meu, Pablo, estar aqui com você, com toda essa equipe aqui maravilhosa. Dizer que para nós é muito importante estarmos aqui para contribuir e esclarecer os nossos ouvintes. Tenho certeza que vai ser bênção para todos nós aqui. Muito bem, e para participar comigo também ele, que é músico, compositor, estudante de psicanálise, pastor na Comunidade Evangélica Projeto Vida de Nova Iguaçu, Márcio Gonçalves. Bem-vindo, Antenados na Geral. Olá, meu querido Pablo, pastorzão, que prazer poder estar aqui com você. Quero cumprimentar também os meus irmãos, amigos pastores, pessoal de casa. Fica ligado, eu tenho certeza que o programa está quente e vai abençoar muito a sua vida. Muito bem, e ele também, que já está aqui, já veio no Antenados, é meu amigo também, psicanalista, mentor da Estação Café com Graça, Alexandre Araújo. Bem-vindo, Antenados na Geral. Opa, Pablo, bom estar aqui com você, junto de amigos. Agradecer a equipe, a todo mundo do programa. A expectativa é de ser bom, útil e relevante para todo mundo que estiver assistindo, viu? Bom estar aqui, beijo no coração. Muito bem, então vamos lá, pastores, para a primeira pergunta. Aqui as perguntas são das mais diversas, então a gente está preparado aqui para atender qualquer tipo de demanda. Vamos lá então, olha aí a perguntinha. Obrigado aí você que enviou essa pergunta. Em minha igreja, os pastores são transferidos de igreja de dois em dois anos. Isso pode ser prejudicial para a maturidade e espiritualidade da igreja? O que vocês acham, pastores? Quem tem tipo de governo que tem esse giro, né? Outras não, tem igrejas que o pastor funda, planta a igreja e vai até a volta de Cristo ali. Existe algum prejuízo? Como é que a gente pode explicar um pouquinho esse tipo de governo? Então, Pablo, ao meu ver, isso vai depender de alguns pontos. O fato do pastor ser trocado, ser retirado de uma comunidade de dois em dois anos, prejudica a vida da igreja em si. A gente precisa entender que o pastoreio, a forma como Cristo institui o pastoreio, ele institui o pastoreio a partir de um exemplo de família. Então, precisa existir um relacionamento entre pastor e ovelhas. Eles têm uma vida em comum. Então, eles fazem parte um do outro. Eles conhecem a vida do outro. Então, quando eu recebo alguém no meu gabinete hoje, ele tem um histórico de vida que eu venho tratando e consigo conduzir esse histórico. Quando chega um novo pastor, ele é um homem de Deus também, ele vai ser inspirado por Deus também, mas ele não conhece aquela ovelha. Ele vai precisar de um tempo para conhecer, para tratar determinados assuntos mais profundos. E se essa troca acontece de forma permanente, a gente corre o risco de ter uma igreja que não consegue ser tratada nas suas profundezas. A gente consegue fazer sempre um tratamento superficial. Ao mesmo tempo, precisa-se ter um cuidado que alguns acabam tomando a igreja para si. E também eu preciso questionar se esse chamado é um chamado pastoral ou se é uma imposição por causa de títulos e outros benefícios que tem no pastoreio. Então, o cara vai lá, toma a igreja para si, se torna o dono daquilo e faz o que quer e o que bem entende. Então, tem os dois lados que podem ser prejudicial. A gente precisa encontrar uma melhor forma para isso. ficar trocando, porque tem que trocar de dois em dois anos, eu não acredito que seja a melhor fórmula. Eu acho que o pastor e a igreja precisam juntos ter uma liberdade e ser conduzido pelo Espírito Santo. Se Deus o colocou ali, eu acho que somente Deus pode tirar e apresentar um outro. Essa é a minha opinião. Bom, eu concordo em parte também com o pastor Ivan. A gente pensa que cada pastor tem, vamos dizer, tem uma pegada, tem uma chamada específica para uma área. Às vezes tem um pastor mais ligado à área de libertação, o outro mais para a área jovem, o outro mais para a área de evangelismo. Então, acaba que quando acontece essa mudança, precisa saber a motivação correta. Qual é a motivação? Porque, às vezes, a motivação é financeira. Tem um pastor que consegue produzir mais, o outro produzir menos. Então, acho que precisa se observar também que cada igreja tem a sua regra. Eu estou dando o meu ponto de vista, mas respeito às regras, às doutrinas, os estatutos das igrejas que fazem esse tipo de trocas. Eu, particularmente, eu sou contra. Eu tenho alguns amigos pastores que questionam e, às vezes, reclamam isso. Porque o pastor, quando começa a criar a identidade de um povo, de repente, ele é removido, levado para outro lugar e acaba vindo outro pastor que talvez tenha uma outra visão, a igreja acaba, às vezes, perdendo membros. Acho que tem o lado bom e ruim da coisa. O lado bom, por exemplo, é quando uma igreja pega um pastor motivado, feliz e a igreja cresce. O problema é quando chega um outro pastor que, já passando por esse processo, às vezes, já está com uma baixa autoestima e, às vezes, chega no ambiente e não vai produzir o suficiente. Então, acho que cada caso é um caso, mas eu acho muito importante prestar atenção na motivação. Qual é a motivação de tirar um pastor de um lugar para o outro? Se a motivação é correta, como o pastor Ivan colocou, se é realmente ali a direção de Deus e do Espírito Santo, vai fluir e vai dar tudo certo. Alexandre? Então, eu acho que, eu concordo um pouco com o Márcio e com o Ivan, também, eu acho que existem esses dois aspectos. Se é prejudicial a espiritualidade da igreja, eu acho sempre complicado avaliar a espiritualidade de uma maneira de massa, em forma de massa, porque ela é sempre uma expressão da individualidade da pessoa. Agora, eu acho que, vindo alguém de fora, ou tendo essa mudança, ele pode sempre agregar com novos valores, novas informações. E o indivíduo que está lá dentro pode fazer as avaliações corretas. Desde que a experiência da espiritualidade dele não esteja ligada somente ao que se passa ali, mas ele tem a sua própria experiência, convívio, convicção com a palavra e com aquilo que ele absorve. Discernindo na consciência, se é certo ou errado. Então, mudando positivamente, ele vai agregar. Se mudar e não for bom, ele vai fazer os títulos necessários. Acho que esse é o chamado para poder manter a linha. Então, acho que pode colaborar, dependendo do projeto institucional, da proposta de espiritualidade que aquela instituição propõe. Pode ser interessante, porque vai agregar valor. Mas a responsabilidade vai estar sempre no indivíduo de avaliar com a consciência se aquilo está sendo bom ou não. Natanael? Eu concordo com todos os pastores aqui, que, em parte, colocaram aqui bem essas posições. Eu conheço algumas igrejas que trabalham dessa forma e estão avançando. A questão é um pouco relativa, porque, como foi falado aqui, a motivação que o pastor está fazendo para fazer essa troca deve ser muito bem analisada. E, em relação à questão da neutralidade do pastor que chega, é um pastor que não conhece ainda aquele rebanho. Então, a neutralidade também é importante para ter uma avaliação sem muita interferência. Mas, por outro lado, tem esses prejuízos. Prejuízos, porque aquele pastor está desenvolvendo o trabalho, está numa pegada, ali junto com aquela igreja. Aquela igreja está avançando. E, às vezes, por um medo de uma rebelião, de repente, de tomar a igreja. O pastor tem que sacar, porque a igreja se apegou muito àquele pastor. E a igreja não é nossa. A igreja é do Senhor. E a gente tem que aprender a lidar com isso também e deixar a igreja seguir, tomar o seu rumo, já que a igreja se identificou com aquele pastor. Mas, se a motivação que o pastor tem em relação àquela igreja, o presidente, no caso, em relação a sacar aquele pastor dirigente, em dar uma outra visão para aquela igreja, potenciar a igreja em determinadas áreas, eu acho válido. Muito bem. Está aí a resposta dos pastoros a essa primeira pergunta. Tem mais uma aqui. São dez. Lembrando que você pode participar do telefone durante o programa. Vai passar debaixo da sua telinha aí. Você pode enviar a sua dúvida. Sugerir até um tema. Gravar um vídeo no WhatsApp. O programa é seu. Pastores, tenho visto igrejas que os cultos parecem shows. Fui em um culto jovem e tinha jogo de luzes. O altar parece um palco. Isso está certo? A igreja não está perdendo o foco da palavra? Porque a gente encontra cultos performáticos. Às vezes, estratégia de pessoas para atrair jovens. Aí chega lá, o cara vê aquele culto performático. Contagem regressiva, luzes, show, fumaça. E aí, será que isso pode prejudicar a mensagem? Será que isso pode gerar uma espécie de expectativa no coração do ouvinte? Do jovem? De quem quer que seja que vá lá na igreja? E ela pode ficar, de repente, dependendo daquele espetáculo? E quando não tem, o culto não foi tão legal assim? Ah, o culto foi mais ou menos... Pode gerar uma espécie de comparação. Eu digo isso porque teve jovens lá na nossa comunidade que falaram, pô, fui num culto show sensacional e começaram a ir. E eu vi que começou a criar uma espécie de comparação. Quando ele ia em cultos que não era daquele perfil, ele já não era tão legal assim. Ou tem ou não tem. Pode ou não pode prejudicar a administração da palavra, a reunião? Como é que vocês interpretam esses cultos performáticos que parecem show? Será que não tem problema nenhum? Isso aí depende de cada cultura, de cada igreja. Ou pode afetar um pouquinho na mensagem do evangélico? Vamos lá. Então, Pablo, a minha forma de pensar, de ver isso, é o seguinte. Igreja, eu acho que a gente deve respeitar aquele ambiente de culto. É um lugar onde nós vamos adorar a Deus, onde nós vamos buscar a Deus. Já tem todo um pensamento formado em relação ao que é uma igreja. E ali nós vamos adorar o Senhor. Na realidade, igreja falando como templo. Mas eu não vejo nada demais de um evento, jovens, preparar em outro ambiente, fazer uma festa com luzes, com músicas, e ali celebrar o Senhor. Acho que é uma forma até estratégica. É porque às vezes a gente pensa nisso, né? Vamos atrair pela estética, aí depois a gente vai e aplica o Evangelho. É isso aí, como forma de estratégia para atrair a juventude. Nós temos lá na nossa igreja um culto chamado Conectados, Conectados na Graça. E esse culto começa às 10 horas da noite e vai até uma da manhã. Então, tem luzes, tem todo o amparato. É feito no nosso salão de festa lá da igreja. E vai assim uma juventude saindo da faculdade, entram de bermuda. E estão ali adorando ao Senhor, glorificando a Deus. E ali muitas vidas estão sendo salvas. Entendeu? Eu fui pregar numa igreja que é assim. O culto começava às 10 horas e até uma hora da manhã. Aí tinha a palavra louvor. Depois tinha o Pig Pong Totó. Depois campeonato de videogame. Será que é exagero? Como é que você entende, Alexandre? O que você acha? Eu acho que essas coisas não são boas nem mais em si. Acho que depende do uso que a gente faz delas. E talvez a questão que vem antes é a ideia de culto. O que seria culto? Se culto é uma coisa que acontece apenas no templo. Ou se você pode cultuar o tempo todo. Então, se culto acontece na vida, como uma existência que vive o tempo todo, ciente que está presente de Deus, o culto não está referenciado apenas àquele local. Então, aquele local pode ser um local de reunião, de ajuntamento, de outras práticas. E o que se faz com os objetos, com as ferramentas, e qual é o sentido que você quer aplicar àquilo, que pode fazer diferença. Eu acho que tem uma pegadinha, de você criar um tipo de atração e depois de não ter o que entregar, só ser um jogo de fumaças, e as pessoas vêm e acham que o evangelho é aquilo, e não necessariamente. Enfim, tendo que entregar, eu acho que qualquer coisa pode ser válida desde que ela não substitua o evangelho, desde que seja aplicado com consciência. Importante, Márcio, que o Alexandre falou, tendo que entregar, porque às vezes a pessoa não entrega também, só fica na performance, no show. Aí, se não tem o que ter, o cara sai vazio dali da mesma forma e volta como se fosse um entretenimento, vai ali para o entretenimento. Se for uma estratégia de tentar atrair algum jovem com o conteúdo por trás, dizendo que o evangelho está para além disso aqui, o evangelho é um culto na vida, a vida é o culto, o culto é a vida. Como é que funciona na igreja? Já pregou, Márcio, em alguma igreja assim, performática, que você faz lá na sua igreja? Como é que você interpreta essas coisas? Sim, claro. Eu penso que o evangelho é a centralidade de Cristo. Por exemplo, eu já fui em lugares que não tinha luz, não tinha holofote e não tinha presença de Deus. Como eu já fui em lugares que tinha luz e holofote, tinha presença de Deus, e o contrário também. Então, é muito importante a gente entender que acho que não é só estética, se preocupar só com estética. Quando eu ouço a palavra show aqui, talvez é isso que dá uma certa complicação para algumas pessoas. Nós estamos diante de uma geração hoje, uma geração, e eu penso que o mundo está mudando. Os princípios não mudaram, valores não mudaram, mas o mundo está mudando. Então, tudo que a gente puder usar, que seja de tecnologia, que seja de mídias sociais, para atrair as pessoas a Cristo, é válido. Paulo fala isso, né? Paulo fala. Quer com mais, quer beb mais, fazem tudo para a glória de Deus. Exatamente, tudo para a glória de Deus. Eu separei até esse texto aqui de Coríntios 10. Fazem tudo para a glória de Deus. Qual é a motivação? Eu penso que a igreja do passado fez o seu papel até aqui, conduzindo, né? Muito bem. Eu louvo a Deus pelos meus pais na fé. Só que nós estamos hoje diante de uma realidade diferente. Hoje, né? A gente percebe que a igreja precisa alcançar lugares que até então nós não conseguimos. E eu vejo isso acontecendo. Hoje, igrejas relevantes, hoje, não só no Brasil, como fora do Brasil, têm alcançado uma juventude. Eu vejo uma juventude nascendo apaixonada. Então, eu penso que a questão do... Não é um show, né? Mas se a pessoa entrar ali num ambiente, seja sem luz ou com luz, mas se ele encontrar Cristo ali, a centralidade do Evangelho em Cristo, pode ter certeza que a gente ganha essa nação muito rápido para Jesus. E aí, Ivan? Tu já é mais tradicional? Como é que você... Me colocaram um apelido novo esses dias aí. Qual foi o apelido? De neotradicional. Tem essa? Ipa, neotradicional. Novo tradicional. Eu não sei nem o que significa isso. Mas não chega a ser neopentecostal, não, né? Eu nem sei como é que se fica das nomenclaturas, de verdade. O pessoal vai adaptando, vai nomeando tudo, botando tudo dentro de uma caixinha quando Jesus veio para tirar tudo da caixinha e a gente vem querendo colocar de novo. Eu vou muito na linha do Alexandre, cara. O problema é que a gente... A nossa mentalidade é de religiolizar tudo, de idolatrar tudo, sabe? O problema da gente reclamar e não entender é porque a gente chama uma coisa de show e diz que ela acontece no templo. E esquece que nenhuma coisa nem a outra é verdade. Aquilo ali não é um templo. E o que a gente faz também não é um show quando a gente vai usar essas formáticas. E tem aquele termo também, mundo. Ah, a igreja está trazendo mundo. Às vezes a interpretação de mundo também está muito errada do povo. A questão de esfriar a palavra não é pelo que está acontecendo. É porque, de fato, não estão pregando a palavra, não estão vivendo a palavra. Então, se eu já não vivo a palavra, não prego a palavra, não importa o que aconteça. Pode ser uma liturgia totalmente tradicional, como ele falou, não vai ter Cristo naquele lugar. E se tem palavra, a gente pode estar no Maracanã, fazer um show pirotécnico, e se tiver palavra, essência na palavra, a verdade de Cristo e a vida de quem está pregando vive aquilo, vai ter conversão, vai ter transformação. É isso que a gente precisa, de fato, começar a viver. A gente é um povo, nós nos tornamos um povo muito idólatra e muito religioso. A gente quer dar poder a algo que não tem poder. Esses prédios não têm poder. o que tem poder é a palavra de Deus. E como disse o Alexandre, a gente pega a palavra de Deus em qualquer lugar com a nossa vida. Muito bem. Esse primeiro bloco foi para a conta. Vamos para um break, um rápido intervalo. Você que está aí gostando, aprendendo, crescendo, anotando tudo, não sai daí não, que Antenados vai voltar já, já. Muito bem. Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na Geral, com muita alegria em receber você. Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua parentela, seus sonhos, sua saúde, aonde você estiver, em qualquer lugar desse Brasil, assistindo Antenados na Geral. Esse programa é seu, você que está ligando sua TV agora, pode participar comigo, o telefone vai passar aqui, manda para mim uma mensagem de texto, vídeo, sugere temas para participar comigo. Visita a nossa página no Facebook e Instagram. Nós temos um canal no YouTube, se você tiver algum amigo que não tenha boas novas, indica ele, Benny Play, passa ao vivo, 24 horas ali no YouTube. Esse programa vai para lá também, tem esse e o tema dos mais diversos para abençoar e edificar a sua vida. Lembrando que você pode participar também com a gente sendo o semeador, a agência e conta vai passar aí debaixo da sua telinha e você que tiver um coração grato por tudo o que acontece aqui, seja um semeador com um coração generoso sempre, sem barganhas com Deus, sem esperar recompensa, mas abençoar porque Deus já tem te abençoado com tudo aquilo que Ele tem te acrescentado. Deus preserve a sua fé no dia de hoje. Pastores, vamos lá para uma terceira pergunta, espero que essa aqui seja a sua, que diz o seguinte, pastores, como posso saber se é a voz de Deus falando comigo ou a minha própria consciência? Essa pergunta é boa e muita gente tem dúvida, né? E eu vejo gente que achando que é Deus falando e falo, te diz assim, até o Senhor, já viu? Aí o cara fala um monte de baboseira, que nem um dia desse aí o cara chegou para mim, olha, Deus manda te dizer, estão dizendo que você é o Brad Pitt, mas você não é o Brad Pitt. Eu falei, eu sei que eu não sou o Brad Pitt, estou muito longe disso, mas tem cada uma, né? Tem cada uma que a gente ouve aí, o cara acha que é Deus e a imaginação, a consciência, sei lá, as emoções, como é que vocês interpretam, pastores? Vamos lá, quem vai? Eu acho que o básico de entender quando Deus está falando comigo, se é Deus que está falando comigo, é conhecer os seus princípios e saber se eles estão sendo quebrados ou não da voz que está me falando. Vou dar um exemplo aqui, muito claro, algumas revelações acontecem, eu já vi algumas assim. A pessoa veio, falou que Deus disse para ela que ia dar um carro para uma pessoa que estava do meu lado. Ele mandou eu te dizer que o teu carro vai chegar essa semana. Aí eu perguntei para ele assim, você tem habilitação? Ele falou assim, não, então não é Deus que está falando. Deus não quebra princípio. Por que você vai ter um carro se você não pode dirigir ele? Então eu não posso ganhar um carro. Então assim, eu... Eu tenho motorista também. Aí eu tenho motorista, mas não tenho dinheiro para comprar um carro. É meio complicado. Mas enfim, eu costumo analisar a voz de Deus em relação aos princípios. Lógico que a gente vai falar de algo muito maior do que essas revelações básicas. Até construção, ministério, vida, tratamento com alguma pessoa, não pode de forma nenhuma quebrar princípio. Satanás, quando vai soprar alguma coisa no seu ouvido e ele sopra, sempre ele vai quebrar princípios. Sempre tem pegadinha. Sempre tem algo que você vai analisar e ele foge daquilo que essencialmente Deus cuida, Deus orienta. Satanás quebra princípios o tempo todo. Aliás, é a quebra de princípio que afasta o homem de Deus. Então, eu consigo enxergar dessa forma. Eu creio que os jovens podem colaborar com mais, com algo mais profundo, mas a minha concepção de ouvir Deus, sempre quando eu paro para pensar, quando eu ouvi alguma coisa, eu tento analisar se algum princípio está sendo quebrado daquela ação que eu estou sendo orientado a fazer. Maravilha. Quem mais? Vamos lá. Márcio. Bom, eu penso que a melhor forma de se conhecer a voz de Deus é buscando intimidade com Deus. E como é que se busca a intimidade com Deus? Através da palavra de Deus. Uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de jejum, consagração, tudo isso vai nos aproximando de Deus, porque é na intimidade que você vai conhecer, porque eu acho que existem três vozes, a voz da consciência, do inconsciente, a voz de Deus e a voz do diabo, porque o diabo também fala. E às vezes as pessoas confundem a voz de Deus ouvindo o diabo e achando que é Deus que está falando. E tem coisas também que é a cabeça, tem gente que está ficando neurótica no evangélico. Eu conheci uma pessoa que 24 horas por dia ele dizia, o tempo todo, ele estava aqui numa roda de conversa, Deus está falando isso e isso, ele estava almoçando, Deus está falando isso e aquilo. Daqui a pouco ele estava tomando banho, Deus falou comigo no banheiro. Ele olhava para baixo de uma cadeira, quer dizer, virou uma coisa neurótica, eu penso que a voz de Deus, a primeira coisa que ela não traz é confusão. A pessoa quando ouve a voz de Deus, por mais que seja um confronto, ela vai descansar, ela vai naquele momento pronto, aqui eu entendi, porque a Bíblia diz que Deus não traz confusão, a voz de Deus não traz confusão. Então, a primeira coisa é essa, é intimidade, essa intimidade vem com a busca, com o relacionamento, uma vida diária na presença do Senhor. O pastor Márcio tocou no ponto aqui fundamental, eu acho que o tempo passa, mas as regras continuam a mesma, intimidade com Deus, oração, jejum, a maior profecia é a palavra. E se você recebe uma profecia, você deve buscar na palavra, você deve procurar a orientação do seu pastor, da sua igreja, buscar nele, de repente, se houve alguma dúvida, se há alguma indagação a ser feita, procure o seu pastor, para que você tire as suas dúvidas, às vezes é uma pessoa nova convertida, começou agora na igreja, as pessoas se aproveitam, infelizmente tem muitos aproveitadores aí que entregam revelações, para mim mesmo, há muitos anos atrás, uma pessoa virou para mim e falou, não te digo nem sim nem não, mas olha lá o que você vai fazer. nem sim nem não, mas olha o Deus é sim sim e não não, o que passar disso é procedência maligna, então assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque tem muita gente turbada em relação a isso, eu conversei um tempo atrás com uma irmã, que alguém entregou uma profecia para ela, uma igreja, e eu estava nessa igreja e ela chorava muito, a pessoa entregando, estou tirando a causa que está a sua causa, que está lá embaixo, colocando em cima, na justiça e tal, isso e aquilo, vejo esses papéis que estou colocando em cima, ela chorando, aí terminou e tal, eu perguntei para ela, você está com alguma causa na justiça? Ela não, falei, que causa é essa então, porque você está chorando, ah pastor, eu achei tão lindo aquela profecia, então o pessoal está, se deixa levar muito, tem que tomar um cuidado muito grande. Colaborar um pouquinho com ele, com o pastor Nataliel, quando ele fala de um mentor, alguém que, principalmente um novo convertido, a história de Samuel ali, quando está sendo preparado por Eli, que ele ouve a voz de Deus, ele pensa que é o profeta chamando ele, aí ele dá as diretrizes para ele, olha quando você ouvir, você se coloque de pé para ouvir a voz do Senhor, é interessante porque Elias também no primeiro, lá no primeiro reis, primeiro livro dos reis 19, vai falar que Elias entra para uma caverna, ele ali está desesperado, esperando uma resposta de Deus, ele pensou que o Deus, a voz de Deus viria, na tempestade não veio, no terremoto não veio, no fogo não veio, Deus falou no silêncio, muito interessante, pois é, eu não tenho nenhuma expectativa de ouvir a voz de Deus falando diretamente assim, Alexandre, vai, faça aquilo, se eu ouvir, com certeza eu não terei dúvida se é a voz de Deus ou não, mas eu acho que de alguma forma, ela vai se manifestar de maneira consciente, na consciência da pessoa, como foi a pergunta, colocada, eu acho que a dúvida também é assim, como é que ela vai discernir, de fato, se ela está indo por um caminho certo ou não, e acho que já foi falado aqui, quanto mais você se apropriar do evangelho, da palavra, da mente de Cristo, mais condições você vai ter de apurar o que está sendo colocado, se é conforme a verdade, conforme o amor, se não há engano naquilo, você vai proceder, agora se para tudo que você fizer, você ir perguntando, senhor, isso aqui é da tua vontade, sim ou não, vai ficar louco o negócio, é, nutrir a mente de Cristo, vai fazer com que essas coisas aconteçam naturalmente, né, cada decisão por si só, é lógico, e uma questão outra, mais pontual, com mais densidade, você vai ferir com paciência, com verdade, vai tentar entender aquilo com o seu melhor coração, sempre colocando a palavra como um balizador de tudo. E como é que vocês entendem essa revelação, ou não sei como é que é a psicanálise de, é, 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 é um dom de Deus, porque toda dada de vida um perfeito vem do Pai das Luzes. Isso também não se resume apenas na comunidade evangélica, mas se encontra em outras religiões também, é, esse tipo de experiência que a pessoa consegue enxergar o futuro, lê mente, é, telepatia, paranormalidade, revelação, não sei como é que é o nome exatamente dado a esse fenômeno, mas como é que vocês interpretam, será que a gente, de fato, Deus dá isso aos homens, e os homens atribuem, ou utilizam de forma errada, outros de forma certa, como é que a gente interpreta isso? É, eu penso que, vamos lá, eu penso que a igreja durante muito tempo espiritualizou tudo, então, tudo era espiritual, e Paulo vai dizer que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e as coisas naturais, carnais, se discernem naturalmente, então, eu penso que a igreja precisa avançar nesse ponto, tem coisas que é a mente, às vezes a pessoa tem um sonho, né, que é o sonho, vou chamar da barriga cheia, é aquele sonho, uma pessoa chegou para mim a ver, rapaz, eu tive um sonho, e Deus falou comigo nesse sonho, e aí, qual é o sonho? Olha, eu sonhei que tinha uma coxinha desse tamanho, correndo atrás de mim, e daqui a pouco apareceu uma garrafa de refrigerante desse tamanho, uma marca conhecida de vocês, aí eu perguntei, fiz uma pergunta para ele, qual foi o teu alimento na noite passada? Eu comi coxinha, tomei refrigerante, refrigerante, quer dizer, a própria mente estava ali reagindo aquilo que, então, eu creio sim que Deus fala, em todo o evangelho nós vamos encontrar Deus falando com o homem, os profetas da Bíblia, no Novo Testamento, então, eu creio que a igreja precisa entender o que é espiritual, e o que é natural. Porque no Novo Testamento, essas revelações aconteceram, acho que duas vezes, com a ágapa, mas a profecia em si, na verdade, era o cumprimento daquilo que foi manifestado em relação ao plano da salvação, a salvação em geral. Não é essa coisa, ah, Deus está me revelando que você não depilou, porque tem a perna, tem umas revelações assim, tão, como é que você entende, Alexandre? Eu acho que, assim, em termos do fenômeno em si, do fenômeno, da possibilidade de coisas dessa natureza acontecer, eu acho que muita coisa pode acontecer e está para além da nossa capacidade de entender. acho que nós humanos nos desapropriamos de algumas sensibilidades. Nós estamos conectados aqui por muitos fatores que a gente não discerne, mas nos afetam mutuamente. Sendo que talvez a gente não consiga traduzir isso em alguma aplicação prática para o nosso dia a dia. E pode ser que aqui e ali aconteça algum fenômeno que, de repente, no Novo Testamento, em alguma experiência, o cara tenha capturado, mas não há sentido prático no uso disso. Em havendo e sendo espontâneo, sendo algo natural, vai servir algum propósito útil e relevante. Não vai ser do cabelo, da luz daquilo e tal. E tudo conforme a verdade, em amor, e a palavra vai suportar sempre isso. E as revelações que tinha no Novo Testamento ali era sempre para beneficiar exatamente a comunidade, E como o Alexandre falou, eram situações isoladas. Deus usava por um propósito naquele ato, naquele momento. Pedro com Ananias e Safira. O Espírito revelou a Pedro a mentira deles e Deus o fez. O que Pedro tinha que fazer era apenas confrontá-los. Continuaram mentindo, Deus fez, mas Pedro já sabia. Por quem? Pelo Espírito. Eu vejo essa questão da revelação e a revelação na questão do ouvir, saber que algo aconteceu ou algo muito mais pelo Espírito Santo te conduzindo a algo que é necessário e importante para aquele momento. O que eu, de fato, acho muito complicado entender é você gerar uma doutrina em cima disso. E a gente vê isso acontecendo. E aí, em todo culto tem revelação. Em toda reunião que os caras fazem tem que ter lá ou revelação ou profecia. Eu não consigo enxergar dessa forma. Eu vou atrás do guru. Mas consigo ver Deus usando os seus como ele desejar e preservar o propósito dele. Então, se for o propósito de Deus, eu creio que Deus pode mostrar alguma coisa a alguém. É uma das características também da profecia era discernir o presente. A pessoa, isso aqui é cumprimento. Está acontecendo o que foi profetizado no passado. Vamos para um break. Mais um intervalinho. Você que está aí gostando e aprendendo, não sai não. Viu? Tenados, volta já. Já. E Deus tem para mim o choro pode vir a uma noite. Muito bem. Estamos de volta com o terceiro bloco do Tenados na Geral respondendo todas as perguntas que o Brasil manda para a gente aqui. Lembrando que esse programa é seu. Dez perguntas eu recebo aqui toda segunda-feira para poder responder aqui. Quem sabe a sua está aqui na minha mão. Vou lá. pastores. Mais uma perguntinha. O Deus do Novo Testamento fala de amor e compaixão. Mas quando leio o Antigo Testamento vejo Deus matando povos. Deus muda do Antigo para o Novo Testamento? Como é que acontece isso? Pergunta cabulosa. E quem responde? Bom, nele não há nenhuma variação de mudança o que a palavra fala. De fato, não é Deus que está matando. Quem está matando são as pessoas. Agora, o que acontece na narrativa é que há um desenvolvimento, há uma maturidade da percepção da captura da pessoa de Deus na história. E me parece que toda a versão de Deus de alguma forma é autobiográfica. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Então, a gente vai assimilando de Deus o que também existe de aculturamento naquele momento da história, a gente vai dando essas narrativas conforme esse entendimento. Deus é o mesmo, não mudou. Agora, a gente sabe que em Cristo está a expressão da revelação máxima de quem Deus é. Então, ali é como se fosse a maturidade. Ao longo da história, há os processos civilizatórios, e que vão acompanhando não só a história dos judeus, mas de toda a cultura que já existia. Por isso que se vê guerras, lutas, que é o espírito do momento. Mas o que se vê é uma gradativa apuração e maturidade da pessoa de Deus no tempo. Deus não mudou, mas o olhar de Deus do homem mudou. Muito bem. É porque, de fato, tem esses textos que tem muita gente que diz que Deus é esse. É amor e ódio. Como é que funciona? Como é que interpreta? Porque teve um texto que eu estava lendo quando Deus... Qual o nome? A Terra Abriu e o... Esqueci o nome do... O cara morreu, Deus abriu a Terra e o cara morreu por causa de uma... Não sei se foi por causa de uma blasfêmia, mas esqueci. Eu olhei aquele texto e falei, meu Deus, mas, cara, é estranho, né? Tu pensar numa parada e foi tão simples. Que o cara fez aparentemente. Porque no Antigo Testamento você também vê ali Jacó, Isaú, a primogenitura quando ele troca por um prato de lentilha parece algo tão simples. E aí o cara recebeu uma punição tão grave. Mas não dá pra... A gente é vaso, né? Ele é o olheiro. Não tem como o vaso contender contra o olheiro. Eu só aceito, só dou razão a Deus pela fé. Mas que, de fato, passa essas... As dificuldades de compreender algumas ações de Deus do Antigo Testamento a gente pensa. É, na realidade, Deus tem o seu propósito, né? Existe a vontade absoluta de Deus e a vontade permissiva. E Deus permite que determinadas coisas aconteçam desde que não frustra o plano maior que está dentro. Perdão, o caso da Anania e Safira que levantam a mim, o cara... Eles deram, mas não deram o que falaram. E aí foram mortos por... já no Novo Testamento, né? Já no Novo Testamento. Então, Deus, ele tem a sua forma de agir, né? Então, o que vai ferir o propósito maior, o plano absoluto de Deus, eu acredito que Deus, então, ele entra para interferir. Mas tudo está no controle de Deus. E aí, Márcio? Eu penso que a gente sofre uma transição do Antigo Testamento para o Novo, né? A gente percebe que desde a queda do homem, desde que o homem caiu no Éden, a degradação moral atingiu a humanidade. Então, eu penso que a gente, quando olha o Antigo Testamento, era uma questão de sobrevivência. Deus, quando tira o povo do Egito, né? Ali, através de Moisés, e conduzindo até a Terra Prometida, eles vão passando por excesso, enfrentando guerras. É a questão da lei da sobrevivência mesmo. Então, eu penso que em relação... Deus mudou, não. Mas, na verdade, é o homem que se distanciou de Deus e tem se distanciado a cada dia. Eu penso que essa questão hoje humanista, do homem ter um Deus dentro de si, a questão também dos governos, de pessoas sempre dominando a classe mais baixa, isso vai gerando mesmo uma revolta, isso vai gerando uma violência que a gente está vivendo hoje no mundo. Você tem uma ideia? No Brasil se mata, morrem-se 60 mil pessoas por ano. A culpa é de Deus, não. é o próprio ser humano em si que vem se perdendo, se afastando de Deus. Então, eu penso que... Que é o caso da fome. A fome é culpa de Deus, não é do homem, que não está partindo o pão de cada dia, não está dividindo com o outro. E Deus fez o homem para ser uma alma vivente, Deus não fez o homem para uma alma morrente, né? O pecado, o erro, a desobediência que gerou todas essas consequências aqui na humanidade. Só lembrando que o plano, o nosso plano natural de vida, ele tem um limite, mas para nós, na verdade, a morte, para nós, não é o fim. Quando a gente fala de vida eterna, que alguém quando morre, mas partiu no Senhor, para nós não morreu, ele, na verdade, está em um outro plano de vida e não quer o céu. Aquela frase que colocaram do Billy Graham, eu estou saindo da terra dos bós para ir para a terra dos vivos. Exatamente. Ia falar, Alexandre? Eu acho que a definição correta é que Deus é imutável, respondendo a pergunta, Deus não muda. Eu acho que hoje ainda, Deus é o mesmo. É o mesmo que ama, é o mesmo que cuida e também é o mesmo que mata, é o mesmo que se ira. A questão do Velho Testamento, a gente vai ver perfeitamente que era uma relação diferente do como a gente enxerga Deus hoje, como o Alexandre falou. No Velho Testamento, Deus falava com um homem, com um profeta, e esse falava para o povo. Como é que Deus governava o povo? Através das suas leis. E as leis, elas eram quebradas e elas tinham lá o seu cumprimento. E muitos desses, o cumprimento das leis, era a morte. Hoje nós estamos vivendo na graça, Jesus Cristo. Ainda assim, é a mesma coisa. Nós temos o livre-arbítrio, temos o Jesus Cristo, e todos temos acesso a ele e o caminho. Mas quem não for a ele pelo acesso e o caminho, também morrerá. A gente vai ter muito mais morte na segunda vinda de Jesus do que houve no Velho Testamento inteiro. Porque nenhum, todos aqueles que não se renderem a Cristo, terão a morte eterna que é a segunda morte. Então, é o mesmo Deus que a gente está falando. É só a forma de ver que hoje ela é diferente. Mas o Deus é o mesmo. Em relação também aos princípios, falou de princípios, na verdade, não é Deus que quebra o princípio. É o ser humano que quebra o princípio. Eu sempre uso uma frase lá na comunidade, eu digo assim, quando você quebra o princípio, o princípio vai te quebrar. Porque, infelizmente, o que tem acontecido é isso. A humanidade se distancia de Deus, foge dos princípios de Deus, e nem Deus quebra o princípio que Ele mesmo estabeleceu. Então, acho que a gente precisa tentar para isso. Eu acho que também existe a dificuldade de tentar enquadrar esse Deus lá atrás, um Deus que permite a morte, que arranca a cabeça, porque, vou te dar a terra prometida. Chegar lá, tem gente vivendo lá e tem que matar geral para poder chegar. Porque a gente tenta sempre ter a perspectiva moral de Deus. E Deus, Ele não é necessariamente moral, Ele está acima disso. essa moral vai sendo transmutada com o passar do tempo, com o olhar, com a visão de mundo, dos povos, com as tecnologias. Isso vai interferindo. Acho que a gente comentou isso aqui hoje, com a tecnologia, com o acesso, com a sua presença quase em todo lugar, o tempo todo, através das mídias. Isso afeta o olhar, a consciência o tempo todo. Então, de fato, lá, com o que se tinha de possibilidade em termos de civilização, em termos de conhecimento, o que se tinha era aquilo. E era permitido ter escravos. Até no Novo Testamento você tinha escravos. E hoje não é possível. É impossível você acomodar isso. Então, o olhar vai mudando. Deus permanece o mesmo. Olha aí, mais uma perguntinha. Por que os altares das igrejas são altos e na frente se não existe nenhuma referência dessa estrutura na Bíblia? Olha aí, pastores. E aí, por que é alto? Tua igreja tem um altar alto lá? Pior que tem. É? Dois metros? Não, dois metros não. É baixinho. É um degrau. É um degrau. É um degrau. Pelo menos isso. É um degrau. O problema todo é chamar aquilo de altar. E eu vou voltar para as mesmas coisas sempre, porque eu vou falar as mesmas coisas. para enxergar também o pessoal. Isso, é isso aí. Lógico que é uma questão de estética, porque dali alguém vai falar, normalmente você tem pédios cumpridos para acomodar. Pessoas lá de trás, você não consegue ter uma visão, nem você a vê e nem ela te vê inicialmente por aí. O problema todo é que a gente começa a religiosidade de novo. A gente começa a dar poder para coisas que não têm poder. E aí a gente santifica aquele negócio. E aí não pode subir de qualquer jeito, não pode andar, não pode comer, não pode beber água, não pode, porque Deus vai fulminar. A gente também não vai ver nada disso na Bíblia. Porque o altar sou eu, Deus habita em mim. E aí se eu for olhar por isso, e aquilo ali é o altar, Deus só se manifesta ali, aí eu vou ter que discordar do que o Alexandre falou no começo. Eu não posso pregar na rua, eu não posso pregar no trem, eu não posso pregar. E Deus manda eu pregar em tempo e fora de tempo, em toda criatura. Cristo habita em mim, eu sou a igreja, Cristo vive em mim, é a minha vida, é o culto diário. Eu cultuo a Deus desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. E o mandamento principal é ensine, pegue o evangelho, ensinando em todo o tempo. Maravilha, eu quero ouvir também a resposta dos pastores, mas vou precisar para mais um break, tem o quarto e último bloco, você não sai daí não, que tem ainda perguntinha para responder. Tenados, volta já, já! Estamos de volta a quarto e último bloco, com muita alegria, respondendo as perguntas de todo o Brasil. A última pergunta foi, por que os altares das igrejas são altos e na frente? Se não existe nenhuma referência bíblica sobre essa estrutura, Márcio? É o que eu penso, Pablo. O Antigo Testamento, a nossa ideia de altar é um pouco diferente de hoje. O altar no Antigo Testamento, para mim, era um ponto de conexão. Se levantavam o altar, colocavam-se doze pedras para fazer essa conexão entre o homem e Deus. Assim, nós vamos ver ali os patriarcas, Abraão, Jacó e tantos outros que levantaram altares para fazer essa conexão. Quando a gente entra na perspectiva de Novo Testamento, a coisa mudou, porque agora eu sou o altar. A gente, quando olha para o tabernáculo ali, o lugar onde se queimava e oferecia sacrifício, é diferente. Para mim, a questão do altar mais alto, a gente chama de altar porque se encaixa melhor na nossa linguagem. É melhor chamar de altar do que de palco ou outra coisa. Sim, palco, plataforma. Mas eu penso que a única diferença para mim é na visibilidade, porque a pessoa, às vezes, está em um ambiente onde quem está atrás não consegue enxergar a pessoa que está ali se expondo. Então, para mim, é a única diferença. É mais simples do que o povo. Exatamente. É, e o pessoal tem uma visão do Antigo Testamento com relação ao tabernáculo que foi falado aqui pelo nosso pastor, do lugar, do santo dos santos, lugar santíssimo, onde o sacerdote, o sumo sacerdote chegava e ninguém podia chegar e depois o véu foi rasgado, no dia do sacrifício de Jesus de cima a baixo. E existem muitas pessoas que acham que aquilo ali ficou muito banalizado. As pessoas não tratam com tanta seriedade como deveria. Mas não tem nada a ver com como foi bem falado pelo nosso pastor. Hoje, a visão é diferente. Jesus, quando ia falar com os seus discípulos, o próprio João Batista, ele procurava estar no lugar mais alto. Em cima do barco. Isso aí, no alto de uma montanha, até para poder ser bem visível. Quer responder, Alexandre? Eu só queria comentar, eu achei interessante a questão da conexão com o altar e acho que o que falava do altar sou eu. Eu concordo com isso. Acho que fica legal quando falava o altar é o outro. Porque Deus resolveu ser adorado no próximo. Nações de sacerdotes que usam o outro como altar. Acho que isso é legal. Olha, já vai então a primeira pergunta, Alexandre. Quando Jesus falou que faríamos obras maiores que as dele, ele realmente falava de obras visíveis como curas? Sim, eu acho que sim. Falava de obras visíveis como curas, como ele fez e como aquelas que ele não fez, porque ele disse que nós poderíamos fazer mais. Eu acho que isso tem a ver com alguma coisa que a gente comentou um pouco antes com o potencial da humanidade que está afastado da gente. A gente não consegue atingir todo o potencial do homem, da humanidade que o filho do homem atingiu aqui. Então, se nós fôssemos capaz de viver tal como Jesus, poderíamos fazer coisas espantosas, curar, atravessar paredes e coisas desse tipo. Posso cooperar com o meu amigo Alexandre? Eu penso que Jesus não estava falando de intensidade, no sentido de ser mais intenso ou de superá-lo. Ali Jesus não estava falando de superação, porque Jesus é insuperável. Aí eu sempre digo para você, você quer superar Jesus, vá lá no texto de Filipense, que ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de serra. Claro que as estratégias hoje são diferentes. Jesus começou com 12, aqueles 12 atingiram uma quantidade de pessoas e hoje o Evangelho é pregado dos 2 bilhões e quase 500 milhões de pessoas. Conhece o Evangelho. aquilo que Jesus começou com 1, 2, 3 chegou a 12. Então Jesus não estava falando de superação, Jesus estava falando de continuidade. Aquilo que ele começou, a igreja hoje tem o papel de cumprir. Ivan, o que significa adorar em espírito e verdade? Adorar com a nossa vida, viver a vida de Cristo. O Espírito de Deus habita em mim, a minha vida se torna uma vida de adoração em todas as atitudes que eu tomo. Aí eu me torno um adorador em espírito e em verdade, porque a minha vida é uma verdade e o Espírito dele está em mim. Muito boa a resposta. O que são pessoas gnósticas, Nathanael? Os gnósticos são aquelas pessoas que não reconhecem, não aceitam. Tem uma filosofia na realidade de não entender que nós temos essa conexão com Deus. Eles não aceitam isso, esse conhecimento. Na realidade, a palavra é essa, não o conhecimento e essa ligação com Deus, eles não aceitam isso muito bem. Você vê também que na epístola de João ali combate muito. Aquele que nega que Jesus vem carne. Exatamente. Ele tenta combater porque eles não acreditam, acreditam que a carne é má, que Deus é espírito. Então existe essa interpretação. Tem duas perguntinhas aqui, tem quatro minutos, acho que vai dar aqui para a gente bater o papo sobre ela. porque a Bíblia católica tem mais livros que a Bíblia dos evangélicos. Esses livros não são importantes? Olha aí, quem pode responder isso aí? São importantes, não são importantes? Paulo usa muito Macabeus, para poder contextualizar alguns textos. Olha aí, três minutos. Eu acredito que seja importante, sim, como históricos, porque eles foram escritos exatamente nesse período de intervalo antes do nascimento de Cristo, mas não têm respaldo canônico. Eles não são considerados até porque têm alguns escritos neles, como Macabeus, como Sabedoria de Salomão, que aceitam a adoração aos mortos e outras coisas mais. Então, assim, para contexto histórico, acrescenta muito na nossa... A última, a gente pode gastar aqui esse tempinho, três minutos. Vamos lá, quem vai responder? Sempre que me questionam sobre os escândalos da igreja, eu não consigo responder. O que deu fazer para defender a minha fé? Como é que faz para defender a fé, pastores? Vamos lá. Essa é boa, né? Bom, a pessoa, ela precisa entender que ela é um indivíduo independente do contexto que ela frequenta, da igreja, do ajuntamento que ela se reúne, ela precisa chamar a responsabilidade da trajetória de fé dela para ela. O caminhar dela depende único e exclusivamente dela, da maturidade dela e da trajetória dela. Então, ela não está livre de participar de um local que haja um escândalo. Agora, isso não pode abalar a fé dela, porque tem que haver essa separação. Ela habita um mundo caído que tem coisas estranhas, mas a convicção dela tem que ser madura o suficiente para não se abalar com isso. Fé é fidelidade. Para defender a fé dela, essa é fiel. Eu gosto muito de fazer uma analogia da igreja com a família. porque eu vejo Cristo fazer isso o tempo inteiro. Eu deixo de ser irmão do meu irmão porque o meu irmão se tornou um bandido? Ele gerou um escândalo dentro da família, mas isso não me faz não fazer mais parte dessa família por isso. Eu continuo sendo filho do mesmo pai que ele. Então, a questão da igreja e tem escândalos, a gente vai ver muitos e tem de fato, ninguém quer esconder isso, mas a minha fé não está nos homens e não pode estar nos homens. Eu sirvo a um Deus e esse Deus me dá uma conduta, me ensina uma conduta, ele me dá inclusive uma bússola que é maravilhosa, que é a Bíblia do Senhor para eu segui-la. Ali me dá orientação, ali me dá revelação, ali me transforma. Então, se eu sirvo a Deus e eu sou a igreja, o exterior ele não consegue me contaminar. é onde eu estou é que contamino as outras pessoas, não o contrário. Maravilha! Jesus também nunca precisou se provar nada para ninguém, disseram, se tu és o filho de Deus, desça da cruz, ele não desceu porque ele não tinha que provar. Viva! Evangelho é viver. Seja fiel. Obrigado, pastores, obrigado pela presença de vocês, obrigado, Brasil, obrigado você que me ouve, um beijo grande, como sempre, até a próxima! Uhul! Mas chega o momento que o vazio é encontrado, só tem amor quem crê na vida a gente aprende a andar com Deus nessa jornada eu tenho tudo que o vazio não tem que temusalém que eu tiras para nós que levam e os mantens